Olá pessoal, eu sou o Spartini, muito bem-vindo ao meu canal. Aqui vão encontrar todo o tipo de jogos, seja em direto, guias ou apenas gameplay. Se algo te interessa, subscreve o canal e dá já um like neste vídeo. Agradeço imenso. Ora, hoje temos Alien. Para quem não conhece, é um jogo da Kakao Games que irá sair ao público dia 29 de setembro. Podemos já fazer a pre-order, ou no site, ou mesmo na Steam. Na Coreia, Alien é considerado um jogo de PvP, no entanto, e como poderão ver no vídeo, tem também uma boa vertente de PvE e Lifescale. Temos o sistema de Housing, que nos permite decorar a casa e o nosso jardim. Crafting, onde podemos fazer poções e materiais necessários para a nossa evolução. Trading, Gather, Fishing e, claro, na vertente de PvE, Dungeon. Algumas Dungeons podemos fazer a solo, mas na maioria dos casos, será bem mais divertido fazer a Dungeon Impact. O Alien é um MMORPG de combate e ação em mundo aberto, ambientado no continente de Heart, acho que é assim que se diz, onde existem dois reinos febrantes, os Volpin e os Ontari, que estão em constante guerra, pelo controle de um portal que, teoricamente, os leva para o país. Na última semana, pudemos experimentar a versão beta, o CTB2, que veio bem a calhar, porque daqui a um mês, ou sensivelmente um mês, já que é dia 29 que vai ser lançado o jogo ao povo. Eu vou-vos deixar agora, com um vídeo, um gameplay, a mostrar todas estas vertentes, à exceção do PvP. No PvP poderá ser algo a mostrar mais tarde. Eles têm 1x1, 2x2, 3x3 e Open Rolled PvP. Como existem duas frações, se o inimigo de uma fração invadir a fração, poderá ocorrer, então, PvP. E, mais tarde, possivelmente quando o jogo for lançado, eu tenho a ideia que na Coreia já há, mas eles vão criar um estilo de Siege PvP, em que as frações vão lutar entre si. Mas isso será algo para ver depois. Vou-vos deixar o vídeo, espero que gostem e até o próximo vídeo. Você poste a construção. Você poste a construção. Você poste a construção. O que é isso? 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.